Viemos no mercado Comprar algumas coisas pra gente comer Né, Boninha? O que já tem aí? Aqui estamos procurando carne de hambúrguer Tem vários bichos A gente vai fazer hambúrguer pra gente comer Pão, ovo E o restante tá na coisinha da casa Agora a gente tá procurando Acho que hambúrguer não vai ter aqui Aqui é só carne normal Olha, gente, aqui Olha os preços Gente Vamos ao mercado Ó, montando sacola Depois eu mostro pra vocês lá, certinho Tudo que a gente comprou E quanto foi, Bru? Tudo? 27 e alguns quebradinhos 27 dólares E alguns quebradinhos Bastante Olha só o que a gente comprou Esse daqui é da K Né, K? Isso Mas você pode comer Eu passei comer Margarina Margarina O que é isso aqui? Adoçante Soda Soda? Soda, limonada, gostosa e geladinha Suco de banana Suco de banana Suco de banana Gente, compramos esse hambúrguerzinho aqui Que faz aqui no forninho Vem seis A gente tá em quatro no quarto Ótimo Dois pra você E dois pra você Olha só Ovos Olha o tamanho Que legal Eu vou comer Agora Óleo Pão Temos aqui Temos aqui Mussarela Quero Suco Tudo isso deu quanto, Bru Bru? De novo Vou perguntar 27 dólares Não convertam Não convertam Converteu o dólar O real em dólar Pra vir pra cá Entendeu? Não compensa Ficar convertendo de novo Não fica sofrendo Ai, vou tomar água Nem acredito Mas vale uma cozinha de quarenta e quarenta e quarenta Porque é um som de quarenta e quarenta Exatamente Ó Tá bacana, água lá É mais barato Se você vai ser uns quantos que é barato a água Acho que tá na dois Dois Um e sessenta e nove Um e sessenta e nove Esse fardo aí, né? Bom dia Bom dia Eu tô sempre de pijama, né? Pô Ela só aparece de pijama Não, me grava nos meus melhores momentos Eu vou gravar ela bem riana Pra vocês Espera aí Eu vou gravar ela ardiana Pra vocês Eu vou de calcinha, amiga Não deixa Ela não pode Eu fiz assim, ó Ai, eu achei que fazia assim E fez Agora tem que passar? Vocês compram o óleo? Não lembro Compramos A gente é inteligente, amor Será que ela vai comprar manteiga ou óleo? Manteiga ou óleo? Porque eu prefiro com manteiga O que vocês compram? Certo? Vocês compram o manteiga ou óleo? Comprou os dois Sério? A cara tem Ah, eu posso pegar um pouquinho da sua manteiga, amiga? Claro Eu gosto muito de Manteiga de margarina mesmo? Eu gosto muito de fazer o meu vestido com manteiguinha Fica legal? Ah, porque ela vira óleo quando cai na panela, né? Ela derrete Só que o ovo fica com gostinho da manteiga Eu prefiro Eu prefiro assim Mas se ela comprou... Ah, vou provar Ó Aqui tem É a fumaça do ovo Desliga o fogo Não é o fogo, é a fumaça Eu vou ter que fazer o ovo Gente, mas essa janela... Gente, fritando o ovo ali de boa Olha que bacana Elas me esqueceram no banheiro Aí eu saí aqui pra fora, não tinha ninguém Olha que show de bola essas amigas, hein? Te contar uma mensagem Vocês me esqueceram no banheiro? Já saí Vocês me esqueceram no banheiro Isso não tem, perdão Não vai ter volta Ou, quer dizer, vai ter volta sim Ou só as vacas Leiteiras Bom, gente Não queria dizer que a gente tá no Salgrass Que é o quê? Um outlete, né, gente? É, né? Chegar pobre no Brasil Quem não converte não se diverte, gente Não, não converta não É isso, vamos pesquisar coisas legais aqui Sonho de princesa É esse daqui Não, não é esse daqui não Espera Esse converso aqui, ó De salto Só que aqui tá 65 dólares 65 dólares? O que é 65 dólares? Se você converter, o bagulho vai ficar louco Às vezes é melhor comprar no Brasil Do que aqui Olha o que a gente show logo ali na frente Ah, não é pra ver? Não, dai Eu vou explicar É forever Forever Será se compensa? Eis a questão Olha os tops por 9,90 Olha, gente Olha, galera 9,90 os tops Eu gosto de promoção, hein? Cadê os tops de 2 reais? 2 dólares Eu quero uma blusinha de 2 dólares Gente, essa parte aqui que a gente gosta Jujuba tá ali Porque Jujuba não perde tempo, né Jujuba? 70 off, gente Eu acabei de falar pra Bruna É bem curtinho, né? Ops, bastante Mas é bonitinho Vai pra praia Acabei de falar pra ela que eu queria muito um... Calça de moletom pra usar com topinho Com... Topinho mesmo de academia Então eu vou procurar aqui pra ver se acha Gente, esse 70 off Você vê o número que tá... O valor que tá na etiqueta E procura aqui Por exemplo Se antes era 12,99 Agora tá 3,87 Então é sorte mesmo É você caçar e procurar É, procurar e achar Olha, as compras continuam Eu comprei dois topinhos na Forever E não mostrei pra vocês Mas, gente É que assim A gente faz escolhas na vida E eu escolhi comprar um iPhone Então eu fiquei com fome Comprei uma pipoca Isso não é camisinha, tá? É um negócio aqui de cabelo Enfim... Ai, gente Olha as doidas ali, ó Achou Agora vai ter que esperar, gente Agora vocês... Legal Você gosta? Gosto Vamos Comendo Bem de cinema mesmo Sabe com manteiga? Chega manteiga, derrete Deixa os três, você gosta? Um pouquinho Gente, as minas tudo comprando roupa Você tá entendendo? Não tenho dó, Letras Porque eu escolhi comprar um iPhone Já falei isso, né? É... É... É que eu lembro que a gente tem muito tempo aqui ainda Quem tá falando comigo? Então É o Bruno Lindo Conversando no grupo da família E acaba que a gente vai embora Acho que eu ia comer Gente, eu tô com tanta fome Vai direto comer Mas hoje eu tô com vontade de comer McDonald's Não quero comer Nossa Desde o aeroporto Desde o aeroporto a gente tá... Falando do McDonald's E você não tá com vontade de comer? Vamos Vamos hoje ao invés de comer no Camilla's A gente ama no Camilla's Mas eu tô com vontade de comer no McDonald's Ai, vocês estão em Miami Vai comer McDonald's Ué, vocês estão em Miami Vai comer pipoca? Ué, gente Comida igual em qualquer lugar Voltei aqui no pequeno Pra ver se tem uma nobrezinha da hora Como era mesmo? Ai, daia Para assistir esse vídeo Amiga, dá uma coisa Como vai entrar na senha aqui mesmo Nesse celular? Hum Ok, entramos Tá, supostamente Deveria aparecer uma mensagem Dizendo E aí, cara Você quer coisar o seu novo iPhone? Aí eu ia dizer Claro, quero sim, moço Vai, pô Aí agora Vai Aí, apareceu Aí eu clico aqui, ó Vai continuar Segura Ah, tudo bem Então, tá Segura Tá bom Aqui em frente à câmera Não, tô brincando Em frente à câmera Jesus, Maria José Acho que é pra botar aqui E botar isso aqui Ah, é pra colocar a bolota ali, viu? Tá bom Agora vai ser isso mesmo No caso, né? Então tchau Galera, finalmente Depois, ó Eu fiquei um dia com o celular E não arrumei Esse aqui É o meu iPhone 11 Olha só como ele é lindo Branco Branco Porque é a minha cor favorita Branco Esse aqui é rosa Gente, pra Do 7 Pro 11 É um pulo gigantesco Eu não tinha Trocado meu celular ainda, né? Porque no Brasil é muito caro Muito, muito caro Aí eu esperei A oportunidade Esse é o antigo E esse é o novo Olha a diferença Esse aqui é mais amarelado E tem a gente também, ó Olha Olha a diferença Esse é o 7 E esse é o 11 Incrível Amém Oi, gente Estou aqui no shopping A gente tá aqui no shopping De Miami Eu não sei qual que é esse shopping Mas ele é coisa mais linda As meninas estão na fila Pra comprar um iPhone Pra Laís Eu e a Bruninha A Bruninha tá vindo ali, ó Tá vendo? E as meninas estão Naquela fila dali E gente Olha que shopping mais lindo Olha isso aqui A estrutura dele É incrível Olha ali embaixo Tem umas carpas Olha o tamanho É carpa aquilo, né? Shopping M-Tique Olha a frente da loja Que a gente tá Porsche Design E eu bem deitada Aqui no banco Que eu passei mal Vindo com o carro Balançando Eu tava aqui deitada Aí veio a segurança Perguntava se eu tava todo Estava tudo bem Se queria uma água Achei fofo Enfim Praia Nem acredito Que a gente tá indo Volta praia Não achava que eu tava em Miami Parecia que eu tava Em qualquer outro lugar Qualquer outro lugar Mesmo praia Ô, seus vagabundos Para de olhar pra nós Seus cor... Ai, cara Ai, cara Dá Que coisa mais Perfeita Que coisa mais Lindosa Olha 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 isso Tudo azul e branquinho Olha lá, gente Ai, não vou aguentar Meu Deus Que perfeição Ô Que perfeição Que perfeição Que perfeição É Que perfeição Que perfeição Que perfeição Teve Obrigado.